Olá, artistas do Brasil! Estamos aqui para gravar mais um episódio do Sala 1604, podcast de arte da Revo. Eu sou a Gabriela Antônia Rosa, produtora do Topi Art Experience e uma das hosts deste podcast. Hoje eu tenho aqui como convidado uma pessoa de quem eu gosto muito, às vezes. Brincadeira, que eu gosto sempre e com quem sempre rolam ótimas conversas. O artista Teres D, professor da Revo e não obstante, meu irmão, Estão Ribeiro. Oi gente, tudo bem? Chamei o Gus aqui, tivemos essa ideia de a gente conversar junto hoje, porque esse espírito de final de ano, né? Esse podcast vai sair na véspera de Natal, a gente sabe que vocês estão pensando sobre o futuro. E a gente achou que ia ser legal conversar com vocês sobre algumas tendências de mercado que a gente enxerga para os próximos meses e para o próximo ano. Sim. Sim, é isso. E hoje vamos falar sobre isso. Acho que vou falar. E por onde você quer começar, Gus? Eu acho que a primeira tendência interessante de falar em relação ao ano que vem é o aumento da... Tipo, se esse ano a quantidade de trabalho remoto, sabe, já aumentou, eu acredito que ano que vem as coisas vão aumentar mais ainda, sabe? Porque, tipo, mais produções vão começar a ser liberadas, tipo, cinema, outras paradas, sabe? Então eu acho que, tipo, a produção de trabalho remoto, de freelance, sabe, vai ser muito maior a partir de... Já foi grande nesse ano, mas eu acho que a tendência é que seja muito maior a partir do ano que vem, sabe? Que aumente bastante, que mais gente, que mais pessoas possam trabalhar remoto, Quanto mais estúdios grandes aceitem trabalhando ser motos, sabe? Porque geralmente você pega estúdios muito grandes e as pessoas não podem trabalhar de outros lugares do mundo para esses estúdios. Você tem que estar, tipo, sei lá, na Disney para trabalhar... Você tem que estar na Califórnia para trabalhar na Disney. E eu acho que talvez em alguns casos isso mude, sabe? Isso se altere. Você possa sim estar em outros países para trabalhar em uma dessas empresas. Não sei se necessariamente na Disney, sabe? Eu sei que todo mundo que está na Disney, no momento, não está trabalhando na Disney. Está todo mundo trabalhando de casa. Porque já é um negócio impensável há... Há poucos meses atrás, né? Exato. Então, bem provável que isso mude outras coisas. Porque as pessoas vêm e as empresas se habituaram e falam, Tipo, não, um processo de trabalhar remoto com algumas pessoas pode ser possível, sabe? E aí ano que vem eu acho que essas políticas vão começar. Porque esse ano está, tipo assim... Não, a gente não precisa trabalhar remoto porque não é pandemia. É o que tem aí e não tem outro jeito de fazer. Mas ano que vem a gente provavelmente até o final do ano vai ver um processo de volta ao ambiente de trabalho. E com essa volta as empresas vão começar a pensar também. Pô, não, beleza. O que a gente pode tirar legal dessa experiência? Porque como a gente sabe, todas as empresas servem o capital, sabe? E se eles puderem ganhar mais dinheiro com isso, eles vão. E provavelmente isso vai acontecer, sabe? Eu acho muito difícil que esse aumento do trampo de frila, de trampo remoto, não aconteça, sabe? Eu só acho que vai passar por esse período de, tipo, Ah, não, agora a gente é forçado a trabalhar assim. Daqui a pouco a galera vai começar a ver. Ah, não. Que tipo de trampo a gente pode mandar pra fora, sabe? A gente não precisa fazer interno. Que funciona. E isso comece a fazer. Isso comece a acontecer, sabe? Efetivamente mesmo. É que assim, a gente já vinha passando por uma modernização das formas de trabalho. E home office gera uma realidade pra muita gente, né? A pandemia intensificou isso. E talvez mais do que intensificou, fez com que as pessoas tivessem que buscar soluções para que trabalhos que antes não dava pra fazer em casa, ou que as empresas não enxergavam como sendo uma coisa mais produtiva que se fizesse em casa, passassem a ser feitos dessa forma, né? Então, teve muita inovação tecnológica no sentido de, tipo, reuniões online, como gerar documentação dessas reuniões, como fazer o track de quantas horas os funcionários estão trabalhando por dia, como fazer pra que você consiga compartilhar arquivos e documentos na internet sem que eles vazem. Todas essas coisas de segurança também eram questões pras empresas, né? E eu acho que, como muitas empresas foram obrigadas a entrar nesse novo modo de trabalho, muitas delas acabaram perdendo esse medo que existia de as pessoas trabalharem de um jeito diferente se elas trabalhassem em casa, né? Então, foi um saldo aí da pandemia que muitas empresas perderam esse medo e viram que, em alguns casos, é ok. E a coisa pode acontecer dessa forma, né? Exato, exato. E isso tende a gerar um reflexo no mercado de trabalho, sabe? Com certeza, tipo, sem sombra de dúvida. Porque também tem questão de a gente passar por um ano que a gente não teve muito entretenimento, sabe? Tipo, fora jogos, todas as grandes propriedades intelectuais, cinema, tipo, as paradas foram tudo canceladas, sabe? Ou adiadas. Ou adiadas. Ou mesmo jogo adiou algumas paradas, sabe? Porque a galera não sabia como ia produzir, como ia fazer. Então, ano que vem é o ano que, tipo, é pra ter muita coisa saindo, sabe? Essas empresas de entretenimento também cresceram muito na pandemia, sabe? E provavelmente elas vão investir mais, vão tentar crescer mais, sabe? Então, eu acho que é pra gente ver uma puta diferença, assim, sabe? Porque você teve um... Meio que em alguns setores, você pega, tipo, cinema, live action. Parou, porque não dá pra você filmar. Então, efeitos visuais meio que não existia quase esse ano, sabe? Pelo menos a metade do ano pra frente, eu acho que deve ter sido muito pouco, sabe? Muitas empresas diminuíram substancialmente de tamanho. O que é pra acontecer diferente já no ano que vem, sabe? Tipo, que já é pra gente ver uma mudança no próximo ano, sabe? Então, eu vejo que as coisas no ano de 2021, espero que sejam melhores que no ano de 2020. E a tendência é que isso transforme o nosso mercado de uma maneira um pouco substancial, sabe? Tem coisas que não vão ser mesmo remoto, mas tem coisas que com certeza vão passar, vai passar a existir essa possibilidade. Sim, e como você falou, isso vai abrir portas pra muitas pessoas que às vezes não querem mudar de país, mas tem interesse em trabalhar em empresas que agora vão ter essa possibilidade, né? Ou pessoas que não estavam felizes morando nos países e que as empresas também querem ir pra outro lugar também vão ter essa possibilidade de mobilidade. Então, a gente vai estar falando aí, talvez, de produções que as pessoas estejam no mundo inteiro. Já acontece isso um pouco hoje, né? Mas talvez isso ainda cresça mais ainda. Não, com certeza, com certeza. Acho que é uma possibilidade bem grande de aumentar consideravelmente, assim, sabe? Então, artista, se você é uma dessas pessoas que quer um empreguinho numa empresa de fora, se candidata agora, que esse é o momento, manda um e-mail lá, custa nada, tenta a sorte. É, por aí, gente. Mas ano que vem vai ser um ano bem disruptivo nesse sentido, acredito eu. Outra tendência que me parece estar rolando aí, talvez até um pouco mais lentamente, e também talvez até surgiu isso com mais força por causa da necessidade de a gente ficar em quarentena, é o uso da arte digital se espalhando muito, com muita força, para outras áreas. Você também acha que isso está acontecendo, assim, uma arte digitalização de outras áreas que não são as artísticas? Não sei se é arte digital, mas as ferramentas que a gente usa na nossa área, assim, no entretenimento, acredito que sim, tipo, está tendo uma mudança bem grande nesse sentido. Tipo, sei lá, tinham coisas, tem uma parada que a gente chama, por exemplo, de backshot, imagem de produto, assim, sabe? Ah, você vê um perfume, essas paradas. Tinha duas maneiras de fazer, uma através de fotografia em estúdio e outra através de 3D. Esse ano, tipo, aumentou muito a quantidade de trabalho disso em 3D, porque você não pode juntar um monte de gente no estúdio para fazer esse tipo de coisa, sabe? Mas aí você vai falando fora da nossa área, realidade aumentada, sabe? Tipo, essa visualização de produto, são coisas que vêm do entretenimento, que estão sendo cada vez mais usados na indústria mesmo, sabe? Desde a indústria automobilística até a indústria de construção civil, sabe? Arquitetura. É, arquitetura, é, exato. Está sendo usado meio que em tudo, assim. Então eu vejo, tipo, uma expansão bem maior do uso das paradas, das ferramentas digitais que a gente usa no entretenimento para outras áreas, sabe? Geralmente a galera, tipo, olha a nossa área de entretenimento como a única área onde a gente pode usar e aplicar essas ferramentas. Mas não, eu acho que existe um campo bem maior e a tendência é isso aumentar cada vez mais com o tempo, assim. Então eu vejo um aumento bem grande também disso que já ocorreu nesse ano e eu acredito que vai crescer muito mais no ano que vem, sabe? Tipo, significativamente mais. Você acha que os artistas tendo domínio no software e conseguindo criar para várias áreas diferentes, a gente vai acabar tendo, talvez não necessariamente novas profissões, mas pessoas fazendo trabalhos para áreas que elas nunca imaginaram antes, assim? Ah, não, eu acredito que sim, acredito que sim, com certeza. Aí depende muito das pessoas procurarem isso também, né? Ou de serviço procurar as pessoas. Mas eu acredito que isso vai ser mais comum com o tempo, assim, sabe? Porque conforme as coisas vão indo mais para o mundo digital, sabe? Tipo, ah, sei lá, show, experiência de show no mundo digital. Pô, quem faz... Eu estava vendo que é... Acho que é Tomorrowland, não lembro agora. É, existe esse festival, é uma rave muito louca. Mas é um desses caras de festival grande, eles fizeram um festival online, era todo um espaço virtual em que isso acontecia, sabe? Meio gamificado e a porra toda. Então precisa do quê para fazer isso? De artista, né? Para você trazer essa experiência que é física para o mundo virtual. Então, por mais que a gente volte, essas experiências virtuais, eu acho que elas estão vindo para ficar, sabe? Tipo, não vai ser um negócio que não vai acontecer mais depois e vai voltar a tudo a normal, sabe? Tipo, vai voltar as coisas, mas de um jeito diferente. Então, eu acho que elas estão trazendo um outro fator de inserção de necessidade das ferramentas criativas que a gente tem para outras áreas, assim. E coisas relacionadas mais também ao nosso próprio ambiente artístico, né? A gente teve um evento bem grande, que é o Artbox Expo, acontecendo de forma online. E nele também rolou essa digitalização do espaço, essa virtualização do espaço, até para o Artizela e coisas desse tipo. Então você tinha essa imersão no lugar através de um ambiente digital. E isso é muito louco, porque aparentemente a PC também já era uma tendência, mas eu acho que acelerou o processo de acontecer isso. E a tecnologia desenvolveu muito para esse tipo de evento e coisas assim. Então, eu acho que vem aí também outras possibilidades de se estar num lugar sem se estar fisicamente neste lugar. Exato, exato. Acho que isso é uma tendência que não tem como fugir disso, sabe? Essas ferramentas vão entrar cada vez mais em áreas diferentes. A gente, quando era criança, ficava achando que teletransporte ia ser mover o nosso corpo, mas vai ser outra coisa. E tem uma parada que a galera fala que provavelmente o próximo ano vai ser o ano da internet das coisas, sabe? Que é um negócio que já está acontecendo. E são dispositivos dentro da nossa casa que nos deixam conectados, sabe? Alexa, é você? É, tipo, dentro desses dispositivos vão precisar de interface, de interactividade, o rolando todo. E isso parte na edição criativa, seja da galera que mexe com som, seja da galera que mexe com visual, UI, UX. Programação. Programação, design. Então, é, não, tem muita coisa aí para rolar. Não, com certeza. Inclusive, a Amazon já deve estar planejando uma Alexa que seja um personagem, né? Porque ela já, no final das contas, ela só não tem uma aparência física, mas deve existir. Imagina, você chama Alexa e aparece, assim, um holograma de uma mulherzinha atendendo você. É, mas é, tem, o nome disso é avatares digitais. Tem uma parada que várias empresas estão indo muito atrás disso, sabe? Acham que vai ser uma nova maneira de a gente fazer reunião, de a gente personificar algumas coisas, sabe? Tipo, tem uma galera apostando que isso vai acontecer. Eu já não sei tão bem. Não tem como ter, é só esperar o futuro e ver qual doideira vai ser, porque eu acho que isso está um pouquinho mais longe. Ou pode mudar. É, não, isso aí é mais Black Mirror, né? Não, é uma coisa que está tão próxima da gente. Não, a galera até faz isso já. Já está próximo, bem próximo, sabe? De se executar. Eu só não sei como isso vai ser aplicado. Porque eu vou escolher um avatar digital, eu não vou escolher eu como pessoa aparecendo, sabe? Mas, é... Eu não sei se você pudesse estar em várias reuniões ao mesmo tempo. Não posso. O avatar pode, eu não. Então. Mas... Com essa vantagem. Mas... Aí, umas coisas que podem expandir também o mercado de trabalho da nossa área. A gente está falando agora dessa criação desses avatares e tal, e isso tem muito a ver com a área de 3D, né? Tem bastante. Vocês devem ter visto já o tanto de artistas que têm, não necessariamente migrando do 2D para o 3D, mas com certeza baixando o Blender ali, dando uma estudada, fazendo umas coisinhas e tal. Eu estou vendo muitos artistas, principalmente no Twitter, flertando aí com os outros softwares, além do Photoshop, Flip Studio, etc, etc e tal. Você acha que isso realmente é uma tendência? É uma coisa do momento? As pessoas tendem mesmo a ir para o 3D? Você vê isso? Ah, não. Com certeza. Também? Com certeza. Com certeza. Tem coisas que são muito mais rápidas a fazer no 2D. E aí, negável, isso não vai mudar tão cedo. Pelo menos eu não vejo como isso muda. Mas tem coisas que é muito mais fácil visualizar no 3D. Por exemplo, eu vou pintar um cenário. Cara, eu só vejo o cenário de uma visão. Só que se você modelar ele, você pode ver ele de qualquer ângulo, botar qualquer câmera, fazer ele de qualquer posição, saca? E depois fazer um paint over por cima. Então você tem uns artistas tipo Jama de Rabaev, tipo Estorp, Macei Kuchara, sabe? Tipo, tem bastante gente usando 3D para melhorar as paradas no 2D. O Rainer mesmo, sabe? Ele começou a usar o Blender esse ano, no final do ano passado, sabe? Para fazer as paradas. Então, tipo, é um workflow que vai ser integrado, sabe? Porque está cada vez mais rápido fazer as coisas no 3D, sabe? Está cada vez mais rápido fazer as coisas no 3D. E eu acho que isso não tende a diminuir, sabe? A sua mente vai ficar cada vez mais acessíveis e mais rápidas mesmo. E ficando mais rápido, o cara do 2D, ele não é no fim, tipo... Tem um cara que lusa, mas tem um cara que faz o concept. E o cara que faz o concept, ele é um gerador de ideia, sabe? Com um gerador de ideia, ele quer gerar ideias mais rápido. Então, tipo, sei lá, se você faz um 3D, o diretor pode botar um óculos, um VR e andar em torno do modelo. Uma arte 2D, você já não pode fazer isso, sacou? Inclusive, semana passada, a gente entrevistou o Jonathan Lechard no podcast, né? Isso. E ele é um artista que transita muito bem entre 2D e 3D, não necessariamente usando as técnicas de forma mista, mas tem essa transição sem nenhum preconceito e sem nenhum estigma também, né? Que às vezes a galera fica, tipo, não, eu sou do 3D, não vou pro 3D, ou não, eu só faço 3D, não abro 3D, sabe? Eu acho que isso era um bagulho mais do passado, assim, não sei. Eu acho que a galera tá perdendo um pouco isso, porque tem cada vez mais referências grandes, sabe? Fazendo. Aí, tipo, o cara olha assim, caraca, se esse maluco tá fazendo o que eu tô sendo besta aqui, achando que ele não pode, sabe? Tipo, eu vou ficar quieto aqui. É, exatamente. Porque no fim é só uma ferramenta igual qualquer coisa, tipo, não vai e... Não é inteligência artificial que vai dominar a vida de todo mundo e tal, não sei o quê, não sei. Pelo menos eu tento ser mais positivo em relação a essas coisas. Mas o Blender vem, sim, pra ser... Não sei, ele cresceu muito esse ano, eu acho que ele vai crescer muito mais ano que vem. E ele vem, sim, pra ser uma ferramenta cada vez mais utilizada no público geral, sabe? Não sei se na indústria ainda, acho que ele ainda tem um corre pra isso, mas pra quem tá entrando no 3D, com certeza é a ferramenta de escolha. Da maioria das pessoas e... Cara, é um software muito bom, um software bem legal e que é muito inclusivo, né? Porque pra quem não sabe, ele é de graça. E os softwares de 3D geralmente são muito caros e ele é um software incrível que é gratuito. E, com certeza, isso ajudou bastante na popularização dele, né? Porque ele é um software ótimo e que as pessoas não precisam investir uma grana enorme pra começar a estudar. E ele roda também em computadores que são um pouco mais simples do que um computador que rodaria um ZBrush ou um Maya também. Então, facilita o acesso, né? Isso que você estava falando de democratização é bem real com o Blender. A gente também já conversou aqui na sala 1604 com a Uemari, que é uma artista que começou no Blender e ela disse que, tipo, o PC que ela tinha quando ela começou era de PC da Xuxa, de plástico, assim, sabe? Porque ela era essa clínica tosca. E o Blender rodava no PC dela, era tipo isso. Então, agora ela já tem um computador melhor porque pra fazer os renders e tal precisa, mas foi um software que permitiu que ela iniciasse no 3D e alcançasse já alguma visibilidade sem precisar fazer um investimento muito absurdo, né? Sim, com certeza. Tem algum outro software que você vê, assim, em grande expansão, alcançando os computadores da massa? Pra mim, o outro, a real, o bagulho que vai viralizar em 2021. Olha aí, profecia! É o Real Time, é o Real, sabe? É um software também gratuitos, sabe? Tipo, pro usuário que quer aprender. Se você quer usar comercialmente, acho que você paga uma porcentagem do que você faz no Trump, que é bem pequeno, acho, 5%. Olha, assim, não tenho certeza, posso estar falando bobeira aqui. Mas eu sei que ele tem uma versão gratuita e tal. E o Real Time é o futuro, assim, o futuro de tudo. Esse ano, os caras filmaram Mandalorian todos usando o Unreal. Eles usavam um painel de LED virtual gigante e criavam cenários em tempo real. E o cara só ficava atrás de um volume gigante, sabe? Um cubo cheio de tela em Real Time, tipo, que ele pudesse... Vamos com calma. Pra pessoas leigas como eu, isso que você tá falando parece mágica. Parece impossível. Então explica pra gente como é que funciona isso. Imagina umas TVs gigantescas, tal, ok? E daí elas estão projetando imagens. Só que daí, em vez de ser um chroma key, que é, tipo, é verde e não tem a informação da luz, é o cenário de verdade. Que daí afeta o personagem, a luz do personagem, de um jeito muito mais realista. Só que a piradice é que não é só um vídeo. É que é um cenário em tempo real. Então se eles quiserem, eles podem lá falar assim, agora tá de dia, eu quero que mude pra noite. Ah, eu quero mudar a posição do sol. Ah, eu quero botar... Tipo no The Sims. É tipo um The Sims. Eu quero botar um cavalo aqui no meio, entendeu? E aí, por aí vai. Olha só, você tem, tipo, uns props prontos, assim, os elementos de cena prontos, e daí você vai trocando. Tipo, ah, parece que botei uma montanha. Aí você não precisa ir pra polícia, sabe? Pra filmar Tatooine. Você pode fazer um cenário, já era. E isso permitiu que algumas produções acontecessem sem as pessoas irem pro set. Tem que ter um monte de gente e a pô toda. Caramba, por que antes elas iam? Porque parece tão óbvio. Porque não tinha tecnologia suficiente pra fazer isso. Suficiente pra ficar realista? Ah, exato. Hoje tem. Que foda. Hoje tem. Tô chocada. É o fim do Matt Pantin, Gustavo? É o fim de uma era? Não, 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 não. No fim ainda é uma variação disso. O Matt Pantin pode ser o cara que pinta, mas hoje ele é o cara que faz cenário. Então, é indiféria. O cara que sabia pintar, ele sabe design de cenário, ele vai usar um reel e já era. Caraca, que da hora. Não sabia que era assim que tava sendo feita na Deloitte. Então, real time pra mim é o rolê da nossa área que mais... É uma parada mais disruptiva que eu vejo acontecendo na nossa área. De longe, de longe, de longe. Como eu sei que vai... Eu gostei dessa palavra disruptiva. Parece uma coisa do futuro. Como eu sei que a galera vai perguntar, porque até eu já fiquei curiosa pra saber aqui também, como é que faz pra aprender? YouTube. Como tudo na vida. YouTube. Real time tutorial. Ah, não. A página da Epic Games tem muito tutorial. Sabe? Muito, muito, muito tutorial. Então, dá pra entrar lá na página da Epic e ver o que tem, sabe? Tipo, mas tem muita coisa. Muita coisa. Tem muita gente falando sobre o reel da internet, sabe? Tipo, tem muito tutorial. É tipo o Blender, sabe? Tem muita coisa, sabe? Mas eu não sei se isso chegou no Brasil ainda e a galera tá tipo, caralho, vão tudo aprender real time, sabe? Eu acho que ainda não chegou pesado aqui, sabe? Eu acho que ano que vem seja o ano que vem. É aquilo, né? Quem sai na frente, galera. É. Eu acho que ano que vem... Sai ganhando. Eu roloi que isso vai acontecer, sabe? Você já tira aí umas horinhas de estudo na sua semana pra aprender esse negócio. Já dá um upgrade nesse portfólio pro ano que vem. Exato. Porque isso eu acho que vai ser bem importante. Vai ser uma parada mega importante do próximo ano. Com certeza. Porque vai permitir grandes produções em estúdios pequenos, né? Sim. É, vai facilitar. É a mesma coisa com a animação. Imagina fazer animação sem ter tempo de render, sabe? Ou você podendo ver as paradas tudo em tempo real, desde o começo. Sabe? Vai fazer com que os estúdios possam focar mais na arte e menos nas outras coisas, sabe? Então tem suas vantagens. A gente ainda tem que ver como é a produção. Ainda tem muita coisa técnica. Não, com certeza. Nessa pipeline você tem que otimizar os assets e tal. A porra toda. Mas quem sabe daqui a um tempo tenha menos. Com certeza. Mas a gente tem tido cada vez menos limitações técnicas pra fazer as coisas, né? É muito louco pensar que cada vez mais a gente tem conseguido fazer um caminho mais direto tipo da ideia que tá na nossa cabeça até transformar ela numa coisa real, né? Sim. Tá tendo cada vez menos processos pra isso acontecer, assim. O que é muito, muito louco. Com certeza. Me sinto naquela cena do Avatar, assim, sabe que eles pegam os mapos, assim, expandem e abrem tudo e jogam pra frente, assim, e fica tipo, ó, é isso aqui? Tipo isso aí. Então fechou, galera. Lançamos aqui essas quatro brabas aí pra vocês pensarem, refletirem nesse finalzinho de ano, nesse dia de véspera de Natal. Essas quatro coisas que a gente acha que vão ser tendências para o ano de 2020. Então fiquem ligados. Se vocês concordam com essas tendências, deixem aqui nos comentários se vocês não conheciam, se vocês conheciam, o que vocês acham. Se vocês acham que existem outras tendências no mercado que vocês estão enxergando também, deixem aqui nos comentários pra gente discutir e pensar sobre isso. Também pra dar uma visão diferente pra galera que não tinha percebido essas movimentações, assim. Às vezes a gente fica tão inserido na nossa bolha e a gente não percebe que outras coisas muito da hora também estão acontecendo. Então, também não deixem de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. Eu aproveito pra fazer isso ainda em 2020, criatura. E deixa um like nesse podcast que a gente fez pra você aqui hoje, nesse dia 24 de dezembro. Vamos cantar uma música de Natal aí pra galera pra encerrar o podcast, Luiz? É com você essa. Você sabe o excelente cantor de karaokê, gente? Eu sou um cara mais natalino de todos. Eu sou menos natalino. Canta uma música anti-natalina, então. É... Putz. É... Como que é aquela? Vai, toma! Vai, toma! Foi que eu não vai... Não é isso que eu tava esperando. É em cima de cachorro, por exemplo. E com votos e desejos imensos de um Feliz Natal pra todos os nossos ouvintes e com um pouquinho de funk, nós nos despedimos da sala 1604 de hoje voltamos a conversar com vocês na semana que vem, na véspera de Ano Novo. Nossa conversa vai ser com o Lailton Souza e a gente vai falar sobre mudanças na sua área de trabalho. Isso aí. Até semana que vem, gente. Muito obrigada por ouvirem este podcast. Até, galera. Valeu. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti